Música Nada mais dirão me separar Seu amor Seu amor Nada mais dirão me separar Seu amor Seu amor Seu amor Dura Sombre Seu amor Dura Sombre Seu amor Dura Cura é sempre, seu amor Cura é sempre, amor Amor mudou, cantou, seu pão Amor mudou, cantou, seu pão Amor mudou, cantou, seu pão Amor mudou, cantou Amor mudou, cantou Amor mudou, cantou, seu pão 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 Cura é sempre, meu pai Cura é sempre, meu pai Não está, meu pai Amor mudou, cantou, seu pão Amor mudou, cantou Amor mudou, cantou, seu pão 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 Aleluia E aí